Olá, para você ver é um programa que mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Hoje vamos falar sobre as conquistas e lutas dos trabalhadores 70 anos depois da criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. De 1943 para cá, a CLT já passou por quase 500 mudanças e mesmo assim ainda precisa ser atualizada. Uma das principais críticas dos trabalhadores é que a negociação coletiva, mesmo sendo firmada entre sindicato e empresa, pode ser contestada na Justiça. Uma solução encontrada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para dar segurança jurídica a essa negociação é o ACE, Acordo Coletivo Especial. A CLT é um conjunto de leis que regula o conflito entre patrões e funcionários, dando proteção aos trabalhadores. Antes de 1943 nós tínhamos leis cuidando de assuntos específicos. A CLT foi rigorosamente a consolidação dessas leis. Tem uma questão política por detrás, que era a questão da cooptação do movimento trabalhista, movimento sindical que existia naquele momento, um movimento fortemente comunista pelos anarquistas. Então uma forma de combater a influência dessas ideologias de caráter socialista, comunista, era a concessão de essa legislação toda que amparasse um mundo do trabalho que de fato não existia uma legislação que amparasse isso. Mas em 70 anos o Brasil mudou e as relações trabalhistas já não são mais as mesmas. Nós temos hoje muitas situações diferentes. Profissionais que trabalham autonomamente, profissionais que trabalham por projeto, projeto que tem começo, meio e fim, termina o projeto, começa com outro projeto. Profissionais que trabalham de forma eventual ou de forma intermitente, profissionais em tempo parcial. Os grandes temas de discussão hoje em dia, eles não estão inseridos nas CLT, sequer inseridos. A questão de terceirização, a questão envolvendo dano moral. É uma legislação que prevê regras para todos os trabalhadores, para todos os lugares do país e que na verdade, num mundo muito heterogêneo como é o nosso mercado de trabalho, em muitos casos trabalhadores e empresas ficam de fora. Tivemos avanços tecnológicos, tivemos avanços no setor produtivo e a legislação trabalhista não acompanhou essa evolução. Por exemplo, férias. Não se permite o fracionamento de férias, salvo em casos excepcionais. Pessoas com mais de 50 anos não podem fracionar férias. Não há espaço para diálogo, para negociação coletiva. A lei é rígida, engessada. Isso prejudica a competitividade. Hoje chama a atenção também o alto índice de processos trabalhistas julgados e não cumpridos. Hoje chega a praticamente 70% das ações julgadas, decididas, já com trânsito julgado, ou seja, já definitivamente decidida, que não são executadas. Para trabalhadores, empresários e estudiosos, a CLT precisa de modernização. Entre os temas mais citados está o acordo coletivo de trabalho, que hoje pode ser contestado judicialmente. Nós fizemos vários acordos em que reduz o tempo de refeição de uma hora para 50 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Por quê? Alivia o sábado. Veio lá um legislador e falou que a legislação não permite que o horário de refeição seja reduzido, seja menor que uma hora. Portanto, esses acordos não têm validade, vocês têm que voltar a fazer uma hora de refeição. Para resolver essa questão dos acordos coletivos, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC criou um projeto de lei chamado ACI, Acordos Coletivos Especiais, que darão validade às negociações sem precisar recorrer à justiça. O ACI, ele é uma forma jurídica de regulamentar essa relação que a gente já convive com ela há mais de 30 anos. Ela já foi apresentada ao governo federal, já foi apresentada às centrais, isso está na Secretaria de Governo em Brasília, aguardando que esse debate seja melhor feito para ter um momento exato de levar isso para o plenário da Câmara Federal. Quem é contra o Acordo Coletivo Especial, alega que este é um modelo que atende apenas os interesses dos patrões, porque flexibiliza os direitos previstos na CLT. Na verdade, o acordo defende os interesses dos trabalhadores e toda negociação deve ser aprovada e formalizada pelos sindicatos. Além disso, com o ACI, a negociação pode ser feita a qualquer momento e não só uma vez por ano na data base da categoria, como acontece hoje. E como disse o ministro Maurício Godinho do Tribunal Superior do Trabalho, não tem sentido um cidadão que tem direitos, é consumidor, pode eleger um presidente da República ser tutelado no ambiente do trabalho. Para você ver. Depois do intervalo, você vai ver que para garantir os direitos do trabalhador no dia a dia é fundamental a organização no local de trabalho. E vai saber também como atua a CIPA na prevenção de acidentes. Até já!